E aí galerinha, sejam muito bem-vindos aqui no canal, pô, é muito bom ter a presença de vocês aqui comigo E hoje a gente vai assistir aqui o vídeo, tá, do Vinícius Internet, mano, o nome do vídeo, tá, o título é Isso aqui é a cara do Brasil, então se você é brasileiro, você precisa assistir esse vídeo aqui Beleza? Então não se esquece de deixar o like, se inscreve no canal, quero você aqui pertinho junto comigo E vamos que vamos que esse vídeo aqui tá demais, simbora! Olá pra você, você mesmo aí, brasileiro, que poderia ter nascido ali, né, nos Estados Unidos, Canadá, Japão, mas não Os caras dos Estados Unidos, será que são todos gordinhos assim, mano? Em vez disso nasceu no Brasil mesmo, e pra piorar no estado do Rio de Janeiro No vídeo de hoje nós vamos ver, isso é o mais puro suco do Brasil São basicamente vários memes e vídeos de coisas que supostamente só acontecem no Brasil E olha, pra ser sincero Supostamente, né, mano? Provavelmente isso aqui é no mundo inteiro, porque o ser humano é todo maluco, né? Eu não tô muito ansioso pra ver não, viu? É quando fala em Brasil mesmo, não me vem muita coisa boa à memória Se você perguntar pra um argentino O bom do Brasil é o brasileiro, né? Já dizia o ditado O argentino, né, a primeira coisa que vem à mente dele sobre o Brasil não vai ser uma coisa muito legal, não Ele vai falar é macaco O que pra mim, sinceramente, não é ofensa nenhuma Eu já falei nesse canal aqui mais de uma vez Os macacos são os melhores animais Muito melhores até do que o próprio ser humano Dizem que o ser humano evoluiu do macaco Eu discordo completamente, pessoal Eu acho que o macaco que evoluiu do ser humano Olha esse cara, velho Porque até agora eu não vi um vídeo sequer de um ser humano tocando guitarra de uma forma tão exemplar Mas enfim, vamos... Ali eu vou ter que tirar o chapéu pro macaquinho, viu? O policial prende suspeito e depois toca guitarra Rolou Metallica e Iron Maiden Peraí, os caras prenderam o maluco Pegaram a guitarra dele e começaram a tocar rock'n'roll É isso mesmo? Imagina só, você tá sendo preso por tráfico de drogas e vem 2PM na sua casa Vem 2PM, roqueiro, mano Te dá lição de moral, bicho Tocar aquela sua guitarra encostada por anos É realmente uma experiência única, né, pessoal? Mas eu, se fosse ali, né Se tivesse ali no lugar do criminoso Não sou bobo nem nada Ia aplaudir de pé o policial tocando guitarra Ia falar, meu Deus Eu nunca vi tanto talento Porque essa situação aqui é muito semelhante A quando você tá precisando de nota e um professor O cara quer ser... ser livre, né? E quer tentar diminuir um pouquinho aí a culpa dele, pô Conta uma piada, né? Não importa se a piada foi boa ou não Você tem que dar risada pela sua vida Agora, eu só não tenho certeza É que nem as piadas do chefe, né, mano? Você tem que ficar rindo das coisas que não é engraçada pra manter o seu emprego, tá ligado? Provavelmente ali os policiais tocaram um pouco da guitarra do criminoso E levaram ele pra cadeia, meu Oi, a pizza veio sem pizza Entregador gordo do caralho Ele comeu a pizza de novo Eu não entendi exatamente por que que esse aqui é o puro suco do Brasil É a Thaís Carla entregando pizza no Brasil, véi Olha que maravilha Aqui quando você pede uma pizza Vem... vem sem pizza E outra coisa também Se esse entregador comeu essa porra dessa pizza Pelo amor de Deus O cara tem muito talento Não sobrou nem sequer um átomo restante do alimento Esse desgraçado desse entregador aí Não é um gordo, não Ele é um aspirador É um aspirador de alimento Caraca, véi É um alienígena Ele faz abdução de comida, tá ligado? Alimentos Como é que pode, né, cara? A porra da caixa da pizza ficou até nova Pra você ver Que no Brasil tem muitos talentos desperdiçados, pessoal O cara que às vezes tá lá, né Entregando pizza É dando grau Nossa, o cara que dá grau com o lanche nas costas, véi Chega aquele xizão lá todo derrotado pra você comer Calca o alimento dos outros nas costas Pode servir pra outras coisas também Irmãos Leandro e Leonardo São suspeitos de esfaquear Michael Jackson em Belo Horizonte Tá aí, pessoal Que isso, pô? Que notícia é essa, cara? Pode ficar de luto Michael Jackson finalmente morreu Porque pra quem não sabe, né A primeira morte dele era fake Todo mundo sabe que ele tava aqui no Brasil É que pegaram as esferas do dragão, né, cara? Daí ressuscitaram ele E aí depois de muitos anos Ele deu uma de Jesus E retornou E aí agora, assim, aparentemente Em Belo Horizonte Ele foi de arrasta Tá, esse aqui, outro vídeo Nossa, véi É um coração aquilo ali? Nossa, pessoal, que romântico, né? Manda esse vídeo aqui pra sua namorada Ou pro seu namorado E fala aí, ó Ah, eu achei fofo, velho Que isso? Tá julgando aí as pessoas Porque elas ficam fazendo coisinhas com tintas, mano? Amor, é nós É nós daqui uns 30 anos Fazendo o coração tudo torto Com sabão e com nome sujo no Serasa E eu falo nome sujo no Serasa, pessoal Nem querendo zoar eles não, pessoal É que eu nasci com um dom muito bom pra identificar pobre Eu sou quase uma águia, assim Eu bato o olho numa... Nossa, cara Ele ia olhar pra mim e ia falar Que isso, cara Aqui tem um, ó Pessoal, eu já sei A quantidade de dígitos na conta bancária E se o nome dela tá sujo ou não Cara, eu tô falando muita merda nesse vídeo Esse vídeo aqui não pode chegar em mãos erradas, pessoal Então esquece o que eu falei de mandar pro namorado e pra namorada, tá? Manda esse vídeo aqui pra ninguém Assiste aí quietinho no YouTube Nem dá like, na verdade, não Assiste aí e não fala nada pra ninguém, viu? Definitivamente eu não combino com esse ambiente Mais um follow, obrigado, dog Tamo junto, meu rei O ambiente, no caso, seria um ônibus cheio de pobres Como é que é? Esse aqui, definitivamente, eu não combino com esse ambiente Não combina com o ambiente O ambiente, no caso, seria um ônibus cheio de pobres Esse aqui é aquele tipo de pessoa que começa a ganhar uns... Pô, ele não gosta de pobre, velho Não vai gostar aqui do canal, então, mano Que isso? Aí não, Vini Você era dos meus, cara Mil reais a mais no mês e já se acha muito mais rico que as outras pessoas Gente, vocês têm que entender uma coisa Eu ganho mil e setecentos reais por mês E eu não posso mais andar de ônibus Eu não posso mais sentir cheiro de pobre Que é basicamente o cheiro do ônibus, né, pessoal? Cheiro de pobre e velho Olha o cancelamento chegando, velho E às vezes é um pobre e velho O que é mais triste ainda Ô, minha amiga, você coloca ali na legenda que não combina com esse ambiente Mas sua cara também não é tão diferente das pessoas à sua volta, não O cara de trabalhadora mesmo, sofrida Eita, mano Que isso, doguinho, tá jogando o quê? Um Minecraft? Olha, nesse vídeo aqui, eu não sei dizer qual dos elementos foi uma ideia pior Se foi dar a porra de um facão pro Pitbull Se foi ter adotado um Pitbull Ou se foi dar um facão pro Pitbull adotado E ficar atiçando ele pra desfaquear Ah, cara, a gente tá aí Finalmente buildaram o demônio Caramelinho foi julgado aqui, rapaziada Pitbull já é conhecido por distorçar a criança, né E por ser um cachorro extremamente violento Mas esse aí eu nunca tinha visto, não Pitbull que dá facada nos outros Quando a gente chega numa casa, né A gente pergunta, pô, o cachorro morde e tal Legal dos vídeos do Vini, cara Que quando eu faço o react dos vídeos dele Eu tenho que botar todos os negocinhos lá do YouTube De coisas de palavrão, tá ligado? Olha que maravilha Monetização vai pra quase zero Tá, esse aqui é mais um vídeo Mímica, mano, como é? Mímica Não, os caras são mudos Peraí É uma rinha de galo de mudos, mano É isso aí, pessoal É uma rinha de galo... Quê? Como assim, véi? Começaram a se estapear do nada É o mais puro suco do Brasil Um monte de mudo confinado num quarto saindo no soco Eu gostei demais desse vídeo Se você também gostou Metralhe o likezinho, tá? Se inscreve no canal Porque a sua companhia aqui junto comigo Pra mim é a coisa mais importante desse planeta Terra Beleza? Então, tamo junto demais Semana que vem tem mais vídeo Eu vou ficando por aqui Forte abraço E tchau Tchau